Música Esta palavra de Deus, pronunciada por João Paulo II, não tem mais, aconteça o que acontecer, não tem mais. Gente, vai haver convulsões no mundo, como a cobra que se lança por todos os lados. Eu dizia de manhã cedo e volto a dizer agora, o demônio vai derrubar todos os castelos de areia que ele mesmo construiu na economia, na política, na ciência. Ele vai, ele construiu castelos, castelos suntuosos, mas na verdade de areia. E veja bem, construídos na injustiça, na corrupção, na mentira, na falsidade, no orgulho, na vaidade, na malícia. Ele construiu um império e construiu impérios por este mundo. Nas empresas, no comércio, nas finanças, mas a custa de muito sangue, de muitas doenças, de muitos males, de muitos inocentes. Ele construiu nas bases dele, na base da mentira, na base do engano, na base da falsidade, na base da injustiça, na base da maldade, na base de oprimir a muitos, a custo de fome de muitos. Na verdade, foi tirado o remédio da boca de pessoas. Foi tirado seringa, foi tirado a gulha, da veia, de pessoas em que se injetava sangue, se injetava soro. Nas injustiças que se cometeram por todas as partes. E no Brasil também. É só olhar para as grandes corrupções deste país, atingindo coisas básicas. Como, por exemplo, tudo aquilo que era o antigo NPS, etc. Hoje o NSS e tal. Tirando o pão da boca de pobres, de aposentados, de doentes. Ele construiu castelos. E tudo aquilo que ele construiu, ele mesmo vai derrubar. Eu dizia com o menino que construiu um castelo de areia, depois vai lá e chuta. Ele vai fazer questão de derrubar tudo isso. Gente, nós vamos ver ruir todos esses castelos, todas essas fortalezas, esses impérios que ele, o inimigo, construiu nas bases dele. Eles haverão de cair. Isso vai nos assustar. Sistemas vão cair. Sistemas vão cair. Haverá queda nas finanças, na economia. Economia mundial. Além de economia de países, até chegar a uma eclosão mundial. Vai haver, justamente, uma queda política em nações e também mundialmente. Muita gente vai se assustar. Mas o Senhor já está colocando, desde agora, no nosso coração, não tem mais. objectionsmbus. Psario. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL